Quase metade da população portuguesa sofre de problemas sexuais. Esta é a principal conclusão de um estudo que o Laboratório de Investigação em Sexualidade Humana realizou e que ganha relevo neste Dia Mundial da Saúde Sexual. São números expressivos. Em Portugal, cerca de 40% dos homens e mulheres sofre de algum tipo de disfunção sexual. Um dado muito significativo, principalmente no Dia Mundial da Saúde Sexual. É significativo e demonstra, mais uma vez, que é uma questão de saúde pública, de alguma forma. E também demonstra aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é importante termos uma estratégia global, por um lado para prevenir estas dificuldades e, portanto, promover a saúde sexual, mas, por outro lado também, para poder dar resposta a estas pessoas. E, infelizmente, muitas destas pessoas nem sequer sabem onde pedir ajuda e, inclusivamente também, isto é relevante, muitos dos profissionais ligados à saúde também desconhecem onde podem encaminhar pessoas com este tipo de dificuldades. E para o Presidente da Associação Mundial da Saúde Sexual e responsável por estes estudos, combater o problema passa, em primeiro lugar, por combater esse desconhecimento. É um aspecto central, é um aspecto que costuma ser muito negligenciado, mas não podemos nos enfiar a cabeça na areia e, portanto, temos que ter respostas integradas, passam não só por consultas, por apoio a pessoas que sofrem, mas também por prevenção e promoção da saúde sexual. E é por isso que, já neste mês, a Universidade do Porto vai criar o primeiro doutoramento em sexualidade humana da Europa. Temos a falar de formação avançada, formação de quadros especializados nesta área, que vão não só intervir, mas também investigar nesta área em Portugal. O Dia Mundial da Saúde Sexual existe desde 2010. Este ano é mais uma vez lançado o apelo por uma maior descentralização da sexologia clínica.